O pessoal, estou abrindo meu carreirinho aqui, que é o lugar dos cará. Daqui a pouco nós vamos chegar lá embaixo no rio, ali onde dá os carazinhos. Estou limpando as árvores aqui, que essas árvores aqui tem muito espinho. Olha como tem espinho essas árvores. E eu já fui picado por um marimbondo, aqui no nariz e aqui ó, está tudo inchado. Já fui picado, achei um ninho de marimbondo aí. E acompanha aí pessoal, acompanha aí que nossa aventura vai ser demais. Cortou teu dedinho amor? Deixa eu ver. Ai meu amor, cortou o dedinho. Deixa eu ver. Ai meu amor, cortou o dedinho. Tá triste amor? Não tô. Segura aqui ó, enrola aqui na camiseta e segura, que nem o avô falou. Segura aqui ó, segura pra assarar, tá bom? Tá doendo? Tá doendo? Não. Aí é o nosso lugarzinho do cará. Tá quase limpo. Olha pessoal, como é que ficou o caminhozinho que nós limpamos hoje aí. E aqui nós vamos fazer a pescada do cará. Dá muito cará aqui. E traíra. Traíra também dá aqui. Ficou muito bom. Eu vou fazer um banquinho aqui. Vou fazer um deckzinho aqui. Fazer uma de ceva. Olha só que maravilha. Esse pezinho aí ó, que vocês estão vendo aí ó. É um pé de araçá. Quase extinto por aqui. Nunca mais vi araçá. Mas é um pé de araçá. Eu já comi araçá nesse pé aí. E aqui ó. Aqui dá o peixe. E aí pessoal, beleza? Então tomou aí. Abrimos o caminho ontem aqui. Limpamos o carreiro de novo. E agora vamos tentar pegar uns carazinhos. Encontrei um conterrâneo lá de Charaguá. aqui também, que já está pescando aí. Já pegou bastante já. Já estou aqui, vou botar na casa. Olha aí ó. Carazada aí ó. Aí ó. É aí ó. Carazada que já andei pegando aí ó. Mal começou já está enchendo o balde. Olha como é que está a lagoinha. O dia está nascendo. Agora é umas seis e pouco. E acompanha aí pessoal. Olha a pescarinha. Acompanha aí que nós vamos Vamos pegar mais cará aí. Vamos lá então. Vamos ver o que vai sair aí. É que vai sair aí. Porque nós temos gente lá, né? Porque tem o frente, o frente do Língue de França, a Egipto, tem o talo Zé, a mente do Sofim, que foi, foi o 2 abril, a Londrina de Vale, e o seu parente lá abriu o cancone, e aí, a gente vai, Ele morreu de outra coisa. Ele bebia muito e estourou alguma coisa no estômago, rapaz. Trinta anos, ele sentiu. Eu te vi um cunhado faz poucos dias do coração. Ele começou a sentir uma dor no peito, aí ele foi... Primeiro carazinho do dia. Vamos aí, vamos atrás de mais aí, acompanha aí. Agora, a hora que tiver uma minhoca dessa boa, pega. Segundo carazinho. Vamos aí ver mais. Vê se ele vem no local onde ele é chamado, né? Aí, ó. Agora está vindo atrás do outro aí. Carazinho. Dá para fazer um frito aí. É. Só carazinho, bonito. Vai dar um frito. Uma farofinha depois. Olha aí. Uma atrás da outra agora. Essa é uma melhorzinha. E vamos fazer um frito. É toda hora. Toda hora, todo momento fica puxando. É coisa boa. E elas estão aí dentro da cheia, né? Você não sabe qual é a primeira velha, não. E aí a pequena pega, a grande não consegue pegar, né? É, eu gosto mais. Eu queria pegar aquela azul, azul aqui. Aquela azul lona grande, né? É, sempre eu pedi umas quatro azul aqui, mas eu soltei elas daí. Porque um dia não ia comer nada, aí eu não levo quando eu não vou comer. E as vezes eu estou sem vontade de ficar limpando, né? Sim. Aí eu só levo que eu vou comer, né? Se eu pego um de lá, eu pego outro daqui, ó. Olha lá. É um atrás do outro. É, e tem bastante. Ah, tem um que? Eu tenho meus vídeos ali no YouTube, ali. Acessa lá o nosso canal, lá. Na turista, perto desse lugar. Parece replay, mas não é. É toda hora o carazinho. Toda hora. Valeu, pessoal. E vão acompanhando aí. Se inscreve no canal, né? Agradeço a todos. Aqui no Ervino, né? Aqui no loteamento Marisias, né? Então aqui é um lugarzinho bom, agradável. Só o pessoal vir aqui, cuidar, né? Levar seu lixo pra casa, não deixar nada aqui. E é assim. Eu limpo o trecho aqui já faz muitos anos, né? E só cuidar. Cuidar e se divertir. Entendeu? Isso é pra todo mundo. Não é pra um, não é pra outro. Entendeu? Valeu, pessoal. E acompanha nós aí. Olha. Perdi um puxão, pessoal. Olha. Maravilha. aqui dá muito cara perdi perdi de novo mas pessoal não dá nem tempo é muito cara cai na água ali já tem um ele não veio, tira e põe de volta isso aí isso aí atiça ele estou usando minhoca minhoca normal aqui na praia dá muito aquela minhoca morta que falam, mas ela pega também pegadora, olha só limpar o anzol aí limpar o anzol mas hoje eu eu ganhei de um colega que estava aqui pescando comigo essa outra minhoca aqui essa é a minhoca aquela grande, a viva é uma minhoca vermelha que eles falam essa é boa também e agora a menha e vai ver a gente vai ver Amém. Hoje o sol está muito forte por aqui, o caminhozinho que nós limpamos, ficou mais um barranquinho ali também, vou fazer uns banquinhos aqui para a gente sentar também, vou ajeitar as coisas aqui, está só mastigando, dá para ver a água vibrando. Olha aí, 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 o pessoal, para mim hoje já deu, está muito quente, estou com sede, está muito quente demais aqui, dá uma descansada ali, tomar uma água, já deu um frito e agora deu mais um frito, só que esses agora eu vou soltar, tá, vou soltar porque eu vou preferir vir amanhã cedo e pegar de novo uma remessa. Tá bom pessoal, acompanha aí, aí embaixo há uma descrição desse lugar aqui, a localização certinha, é aqui na praia do Ervino, no loteamento Marisias, entendeu? É, esse riozinho ele sai ali no, na pontezinha do asfalto ali, e desce aqui para baixo, é pertinho aqui, né? E o outro sai lá no linguado, lá embaixo no linguado, onde todo mundo conhece. Valeu pessoal, valeu, um abraço a todos.